Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A aula de hoje, conversão centímetros cúbicos e litro. Bem, agora que a gente começou a estudar líquidos e tudo mais, é muito comum o aluno se enrolar com isso, ok? Com esse tipo de conversão e tudo mais, porque realmente é bem chatinho, tá? A gente está acostumado a sempre falar de metro, metro, centímetro cúbico, aí já meio que complica um pouco. De repente, a gente começa a falar, ó, volume, centímetro cúbico, volume, litro, volume, metro cúbico. Isso confunde bastante a gente e é um dos pontos onde mais o aluno erra. Essa aula é dedicada a resolver esse problema. Uma coisa que vocês vão precisar fazer, assim, que eu indico a vocês a fazerem é decorar este esqueminha aqui, ou de cima ou de baixo, tanto faz. Você só precisa decorar um deles e eu vou explicar porquê. Em geral, nós temos uma unidade, uma grandeza física, por exemplo, metro. Metro é uma unidade de medida que está relacionada a algum tipo de grandeza física, ok? Então, o metro, ele é a grandeza física. Isso que nós chamamos, por exemplo, de centímetro, milímetro, quilômetro, são variações, ok? Da grandeza, da unidade, melhor dizendo, né? Da unidade metro, ok? O metro, quando a gente divide ele mil vezes, por exemplo, a gente vai ter o milímetro. Quando a gente pega o metro e multiplica ele por mil, a gente tem o quilômetro. Essas variações nada mais é do que uma fragmentação ou uma variação da grandeza metro. A mesma variação que a gente aplica em metro, conhecida aqui, milímetro, centímetro. Esse aqui não é tão usual, mas existe. É o decímetro, metro. Aqui está o decâmetro, ok? Parece, né? Esse aqui é DM, esse é DCM, decâmetro. Esse também não é nada usual, equitômetro. Esse é bastante usual, quilômetro, ok? Na grandeza metro, mais comum é o milímetro, centímetro, metro, metro e o quilômetro. Agora, as mesmas variações que a gente tem para grandeza metro também existem para litro. E a gente conhece uma delas. Aqui está o litro, esse aqui seria o decilitro, esse aqui é o centilitro e esse é o mililitro. Mililitro é o que a gente chama de ML, né? É o mais comum a gente ouvir ou litro ou mililitro, ok? Além do litro, aqui tem o decilitro, aqui tem o hectolitro, ok? E aqui o quilolitro, esses não são nada usuais. O que a gente está muito acostumado a falar é do mililitro e do litro, ok? Mas esses também existem, certo? O que que muda de um para o outro? São potências de base 10, que a gente aprendeu lá no início do curso, aula 2 ou 3, talvez aula 1. Lá no início do ano, né? No caso, seria o seguinte, um litro, eu posso pegar assim, um litro, um litro não, é metro, um metro, eu posso ter 10 metros, eu posso ter 100 metros, note que eu estou colocando um zero a mais, e eu posso ter mil metros. Aí ao invés de eu colocar assim, ó, muito grande, aqui tudo é metro, metro, 10 metros, aqui é 10 metros, é 100 metros, aqui é mil metros, certo? Eu posso simplificar essas coisas, simplificar como? Aqui eu tenho um metro, tá simplificado. Aqui eu tenho, eu posso pegar esse zero e ocultar ele, no caso eu vou ter um, esse zero oculto é o DK metro, eu tenho um DK metro. Isso não foi uma boa jogada, né? Porque eu tirei um zero, mas tive que colocar o DC, DC, mas enfim. Agora aqui eu tenho dois zeros. Dois zeros é o hecto. Note que pra cá, ó, quando eu vou mudando assim, ó, são questões de zeros. Então olha só, 100 metros é igual a, vou pegar só um, aqui ó, é um, aqui é 10, aqui é 100, é o hectômetro. É a mesma coisa, 100 metros é igual a um hectômetro. E aqui por fim, mil metros é igual a um, esse já, a gente já tá acostumado a falar, quilômetro, ou quilômetro, como a gente fala, certo? Quilômetro. Tá aí. São unidades comuns pra gente, comuns não, essa é comum e essa é comum, mas as outras também existem. Esses caras nada mais é do que uma simplificação de um número muito grande. Aprendemos isso lá no início do ano. Isso vale pro inverso agora. Vamos inverter isso. Pra aproveitar o espaço aqui, agora vamos fazer o seguinte. Aqui é um, agora vai ser 0,1, aí vem, ah tá, podia usar 0,01, 0,001. Aí o que que vai mudar? Agora, agora, a gente tá, começou aqui, né, um metro, agora é 0,1, então é decímetro, certo? 0,01, isso aqui tá tudo em metro, tá? Isso aqui é metro, metro, metro. E eu pegar 0,01 metro, aqui ó, metro, 1, 2, aqui ó, 1, 2 é igual a 1 centímetro. Isso são formas, não vou reescrever tudo isso de novo, mas a ideia é vocês ter, o que você tem que ter na cabeça é que isso são maneiras de escrever a mesma coisa, só que é simplificado. Se você tiver um número muito grande, você pode usar o quilo pra simplificar. A gente tá muito acostumado a ver isso, por exemplo, nas redes sociais hoje. redes sociais, por exemplo, como o Instagram, quando você tem, é, 100 mil amigos. Aí ele pega aqui, ó, 100 mil seguidores, ok? O que que ele faz? Ele oculta esses três zeros. Note que se eu pegar aqui, ó, mil metros, é igual, mil metros, eu pego esses três caras aqui, eu oculto eles e faz assim, é, um quilômetro, ou seja, o car, ele carrega com ele a ideia desses três zeros, tá? Então, na verdade, esse car é a mesma coisa que 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que esses três zeros, né? Aí, o que que acontece? Nas redes sociais hoje, quando você tem 100 mil, esses três zeros, eles ocultam, ou a rede social oculta, pra não ficar uma coisa muito grande, um monte de número, pra facilitar até a gente entender. Então, o que a gente faz? Vai ser 100K. O que que tem nesse K? Tem os outros três zeros. É isso que tá carregando aqui, esse K carrega três zeros. Esse H carrega dois mais dois zeros. Esse D carrega mais um zero. Esse aqui não carrega ninguém, ou seja, sete metros, é sete metros, mais sete decâmetro, o decâmetro, o DC, ele carrega um zero. Então, sete, DC, DCM, vamos colocar aqui, ó, DCM, esse DCM, ele carrega um zero. Se eu quiser tirar esse DCM, ó, eu tiro ele. Tirei. Então, o que que é o correto que eu coloco fazer? Colocar o zero que ele carrega. setenta metros. Setenta metros. Sete DCM é a mesma coisa que setenta metros. Assim como o quilômetro. Um quilômetro, se eu quiser tirar esse K, qual é o correto a ser feito? Colocar os três zeros que faltam. Um, dois, três. Ok? Bem, tudo que fizemos aqui em cima, vale aqui embaixo. Agora, o que que é interessante aprendermos na hora de converter? É o seguinte. É, eu escrevo sempre, isso é importante, do menor para o maior. Milímetro é menor que centímetro, que é menor que decímetro. A ideia é, um milímetro é menor que um centímetro, que é menor que um decímetro, que é menor que um metro e por aí vai. Ok? Então, eu escrevo do menor para o maior. É muito comum você ver em livros a versão contrária. Tanto dessa forma quanto ao contrário. Então, não é legal, como muitos professores ensinam, eu mesmo aprendi com os professores assim, mas eu decidi adotar um padrão pra mim, pra eu não mais esquecer. Não é legal você falar que pra direita multiplica, pra esquerda divide, pra direita divide, pra esquerda multiplica. Não é legal, a não ser que você tenha um padrão definido. Então, eu defini o meu padrão. Meu, eu começo do menor e vou para o maior. Se eu fizer dessa maneira, ok? Toda vez que eu pegar algum valor e queira converter em outro, tá? Então, pega aqui, ó. Dez metros. Digamos que eu queira converter para quilômetro, tá? Então, agora, nesse padrão, certo? Nesse padrão, se eu saio de qualquer posição e caminho para a direita, o que eu vou fazer é dividir por dez. Aqui é dividir... Opa! Vou colocar assim, ó. Então, eu não quero apagar em cima. Então, aqui vai ser assim, ó. Se eu for para a direita, é dividir por dez, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um decâmetro, eu tenho um DCM. E eu quero saber quanto é um decâmetro em quilômetro. Ou melhor, vou fazer melhor. Eu tenho 147 metros, ok? E eu quero saber quanto vale isso em quilômetro. Aí, o que eu vou fazer? Para cada casinha que eu andar aqui, ó. Andei para a direita. Eu divido por dez. Então, vai ficar 147 dividido por dez, ok? E se eu sair de metro para decâmetro, isso vai dar 14,7. 14,7. Agora, eu estou em decâmetro. Só que eu quero ir até quilômetro. Então, vou andar mais uma casinha para a direita. Eu vou dividir novamente por dez. Aí, aqui já foi, certo? Tirar essa igualdade aqui. Agora, 14,7 dividido por dez, isso é igual a 1,47, certo? Cheguei nesse valor, esse é o hectômetro, ok? Não cheguei no quilômetro ainda. Se eu quiser ir para o quilômetro, para a última casinha, eu divido novamente por dez. Aí, isso aqui vai dar 0,147. Agora sim, cheguei em quilômetro. Então, 0,147 quilômetro. Eu saí lá de metro e fui para quilômetro. Eu tenho esse valor. 147 metros é igual a 0,147 quilômetro. Agora, se eu quiser saber quanto vale 147 metros em centímetro, o que eu preciso fazer? Aí, note que é o contrário. Eu estou em metro e quero andar para a esquerda. Se eu quero andar para a esquerda, aí a volta, ela é multiplicativa. Dez, ok? Para a direita divide, para a esquerda multiplica nesse padrão, tá? Que eu montei aqui no quadro. Preste bem atenção como está no livro. Tem vários livros que estão exatamente assim, mas também tem a igual quantidade da forma contrária. Tá bom? Então, sai de metros. Eu quero saber quanto é que é 147 metros em centímetro. Então, eu vou vir daqui para cá. Multiplico por dez. Daqui para cá. Vou multiplicar por dez duas vezes. Quando eu multiplicar por dez uma vez, vai dar 1470. Quando eu multiplicar pela segunda vez para chegar em centímetro, vai dar 14700. Então, 147 metros em centímetro, isso aqui vai estar em centímetro. É igual a 14700 centímetros, ok? É a mesma coisa. Agora, tem um ponto importante, importantíssimo aqui, que é o seguinte. Essa questão de multiplicar por dez ou dividir por dez só vale quando eu estou falando de comprimento. Agora, se eu estiver falando de área, as coisas mudam. Por quê? A área é dada, por exemplo, eu tenho uma certa região. Essa região tem uma área de 20 metros quadrados, ok? Isso já é uma outra unidade. Não é mais comprimento. Quando a gente fala de área, olha o quadradinho aqui, metro quadrado. Quando a gente fala de área, não é mais dividir por dez e multiplicar por dez. Quando se fala de área, é dividir por cem e multiplicar por cem. Ficou feio, né? Deixa eu colocar vermelho também. Dividir por cem e multiplicar por cem, tá? Agora, novamente, se eu pegar e ao invés de falar de área, eu ouvi falar de volume, aí as coisas mudam de novo. Por quê? Digamos que isso aqui tenha 20 metros cúbicos, que é a unidade do volume. Aí as coisas mudaram, porque cúbico já não é mais cem, vai ser mil, ok? Eu fiz de novo com o azul. Vai ser mil, tá? Multiplicar e dividir por mil. Como assim multiplicar e dividir por mil? Cada vez que você sair de um para o outro, ah, eu quero sair de metro para decímetro. Eu vou dividir por mil. Ah, eu quero sair de centímetro para milímetro. Eu vou multiplicar por mil. Então, aqui, se eu sair de centímetro e ir até metro, eu vou o quê? Dividir por mil uma vez. Vou pegar o resultado e dividir por mil de novo para chegar em metro, ok? Então, vamos a um exemplo simples. Antigamente, as caixas d'água, assim, de casa, elas eram quadradas. Elas eram cúbicas, melhor dizendo, certo? Elas não eram redondinhas como são hoje. É feita de aminhanto, hoje é feito de plástico e tudo mais. Então, nós tínhamos uma caixa d'água, em geral, com uma dimensão assim, ó. Elas tinham um metro de largura, um metro de profundidade e um metro de altura. E era considerada uma caixa d'água pequena. Essa caixa d'água, elas tinham mil litros, ok? Mil litros. Beleza. Agora, a questão é, qual é o volume dessa caixa d'água? Nós podemos dizer que ela é uma caixa d'água cujo volume é de mil litros, mas também podemos dizer que essa caixa d'água, ela tem um metro cúbico, ok? Um por um por um. Então, a gente já chega direto nessa relação. Um metro cúbico é igual a mil litros, ok? Essa relação, se você aprender a converter, tá? Entre, sair, transitar entre metros, centímetros, decímetros e tudo mais, litro. Se você consegue transitar aqui, nessas duas faixas, e você lembra dessa relação metro cúbico e mil litros, você consegue chegar a qualquer unidade sem precisar decorar mais nada, ok? Como eu vou fazer isso? Por exemplo, eu quero pegar e saber, é, quantos, vai ficar essa pergunta, quantos centímetros cúbicos tem um litro, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa relação, certo? E vou fazer da seguinte maneira, pega esse, divide os dois lados por mil, certo? Por que eu estou dividindo os dois lados por mil? É a mesma coisa que jogar o mil para o outro lado, certo? Aí, aqui vai ficar um litro, e aqui eu vou ter essa relação, ó. Um litro vai ser igual a um metro cúbico dividido por mil. Eu quero saber quantos centímetros cúbicos tem um litro. Bem, aqui eu já tenho um litro. Eu só preciso trabalhar aqui, preciso transformar esse metro em centímetro, porque aqui eu estou tendo uma relação de um litro é igual a um metro cúbico dividido por mil, o que faz todo centímetro. Se uma caixa d'água tem mil litros, ela é de um metro cúbico. Se eu dividir a caixa d'água em mil pedaços, certo? Vai ter um litro. Beleza, agora a ideia é a seguinte, vamos converter esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter um litro é igual, eu vou sair de metro cúbico e vou para decímetro cúbico. Ó, indo para a esquerda aqui, multiplica por mil, certo? Então, eu vou ter um litro, esse um, vou multiplicar por mil, vai aparecer mais três zero. Vou ter mil aqui, né? Agora, eu saí de metro para decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Note que como eu estou falando de volume, é por mil, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, um litro é igual a mil decímetro cúbico, que eu converti essa parte aqui de um metro cúbico para decímetro cúbico, dividido por mil, certo? Por último, eu vou sair aqui de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, o que eu vou ter? Um litro é igual a mil, que já tinha aqui. Vou sair de decímetro para centímetro, vou multiplicar por mil de novo. Então, vai ter mais três zeros. Agora, está em centímetro cúbico dividido por mil. Eu posso cortar os zeros aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Eu tenho que um litro é igual a mil centímetros cúbico, tá? E a gente fecha a nossa relação. Com essa ideia, se você praticar, você consegue converter para qualquer outra unidade, variação dela. Essa relação de metro, centímetro, decímetro, ml, você também consegue... Eu posso transformar isso aqui em ml. Um litro tem quantos ml? Um litro tem mil ml, certo? Um litro tem mil ml, tá? No caso do litro, não use isso aqui, ó. É só de dez em dez. Não é cem, mil. No caso do litro, não tem essa questão cúbica, tá? No litro, multiplica por dez, multiplica por dez, multiplica por dez. Um litro, dez decilitros, cem centilitros, mil mililitros, ok? Então, um litro tem mil ml, correto? É igual a mil centímetros cúbicos. O que significa, corto os zeros todos, um ml é igual a um centímetro cúbico. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima aula. Valeu! Tchau!